E aí pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre o mercado da NBA. Eu separei aqui algumas informações que saíram nos últimos dias lá na imprensa americana e irei comentar sobre elas com vocês. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, e se não for inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Então, vamos começar o vídeo falando sobre Golden State Warriors e sobre movimentações da equipe. O Shem Sharania, do The Athletic, ele falou nessa semana sobre as movimentações ali do Golden State, e ele soltou a seguinte declaração, aspas, para Shem Sharania. Todo mundo está na mesa, exceto Stephen Curry. Eles vão atender ligações sobre Andrew Reagan, sobre Chris Paul. Será que se alguém se interessar por Klay Thompson, eles atendem? Acho que estas conversas estão muito abertas. Eles precisam ter a mente aberta. Ou seja, segundo o Shem Sharania, o Warriors está disposto a trocar todo mundo, tirando o Curry. Tirando o Curry, está todo mundo na mesa. O foco seria Wiggins e Chris Paul. Esses dois seriam as prioridades para a troca. Porém, ele fala que se alguém aparecer querendo o Klay Thompson, as conversas poderiam estar abertas. Ou seja, existe um mundo, pode existir um mundo, onde Klay Thompson é trocado. Só que a grande questão aqui é a seguinte, quem é que vai querer trocar pelo Klay Thompson? Quem é que vai querer? Ainda mais com o Klay Thompson sem contrato para a próxima temporada. Um Klay Thompson que acha que tem que receber como um jogador de elite, porque tem essa. saiu, nessa semana, a informação de que o Klay Thompson só vai renovar se o Golden State oferecer uma grana alta. Porque na cabeça dele, ele ainda é um jogador de elite dos dois lados da quadra. Então, quem é que vai ligar para o Warriors querendo o Klay Thompson em baixa e querendo ganhar como jogador de elite? É muito difícil imaginar algum time sendo maluco de querer fazer esse movimento. Agora, se algum maluco aparecer, o Charania fala que o Warriors pode conversar. Ele até fala, o Golden State precisa ter a mente aberta. E eu concordo. Se alguém aparecer querendo, para mim o Warriors tem que trocar. todo o respeito ao Klay Thompson, a história dele, a trajetória dele. Mas assim, ele não está entregando o que ele entregava antes. E é um cara que quer receber uma bala. Se é um Klay Thompson topando receber 20, 25 milha por temporada, por quatro anos aí de contrato, show de bola. Show de bola. É um pouco exagerado? É. Mas show de bola. Agora, o Klay Thompson querendo ganhar como jogador de elite, ou seja, 30, 35 milha, não tem como, cara. Não tem como. Então, para mim, se alguém for maluco de querer o Klay, o Warriors tem que trocar. E é a mesma opinião do Charania. E ele fala que se aparecer alguém, o Warriors pode conversar. Trocar o Klay Thompson não seria a prioridade. A prioridade seria o Wiggins e o próprio Chris Paul. Inclusive, é até meio surpreendente saber que o Warriors está querendo trocar o Chris Paul, porque pegou ele agora. Enquanto esteve saudável, o Chris Paul até entregou. Óbvio, longe do que era esperado. Mas estava entregando, estava liderando ali a segunda unidade. Tanto que a segunda unidade do Warriors caiu muito de rendimento sem o Chris Paul. Então, eu até me surpreendo em saber que o Warriors está disposto a trocar o Chris Paul. Também acho difícil alguém querer, mas é surpreendente. Mas é isso. A prioridade seria o Wiggins e o Chris Paul, mas se alguém aparecer querendo o Klay, pode haver conversa. E repito, se alguém for maluco de querer, Golden State não pode pensar duas vezes. É para embrulhar o Klay, botar lacinho e mandar no Sedex. Mas é isso. É isso. Se alguém quiser, o Warriors tem que levar no aeroporto. Porque essa enrolação da renovação dele e tudo, não dá. E o Warriors também está com o cap space estourado. Está com o cap estourado. Não pode se dar o luxo de pagar uma bala para o Klay Thompson. Então, se alguém quiser, Golden State não pode pensar duas vezes. Pelo menos, é a minha opinião. Vamos seguir falando sobre Los Angeles Clippers. O Clippers é um time que tem passado meio abaixo do radar no mercado. Ninguém tem falado sobre movimentações do Clippers. Porém, parece que a franquia vai querer se movimentar. O Michael Scott, da Hoops Hype, reportou nessa semana que o Clippers vai tentar trocar dois jogadores até a trade deadline. Esses jogadores seriam Bones Highland e PJ Tucker. Esses dois que não estão jogando. A verdade é essa. O Bones Highland jogou apenas 18 jogos na temporada e não entregou. 6,4 pontos e 32% na linha de três. Não tem jogado bem. E o PJ Tucker, eu nem me lembro do último jogo que eu vi do PJ Tucker. Sendo sincero. Esses dois que não estão jogando seriam jogadores que o Clippers vai tentar negociar até a trade deadline. O foco, segundo o Scott, seria trocar esses dois por especialistas defensivos. E aí, ele fala sobre o Royce O'Neal, do Brooklyn Nets, e o Dorothy Smith, do Brooklyn Nets também. Os dois jogadores do Brooklyn. Esses seriam dois caras que o Clippers teria interesse. Bom, eu acho que o Clippers faz muito bem em tentar trocar o Highland e o PJ Tucker. Eu acho que o Highland tem um bom mercado. Acho que ele tem um bom mercado. É um cara jovem que, beleza, não está jogando bem. Mas, em Denver, ele performou. Então, acho que a galera pode ter interesse no Highland por se lembrar dele jogando bem lá em Denver. E o PJ Tucker é um jogador que pode atrair o interesse de alguns contenders. Inclusive, se eu sou o Milwaukee Bucks, eu ligo agora para o Clippers. Perguntando ao PJ Tucker. Porque eu acho que ele teria um impacto muito bom nesse Bucks. que precisa melhorar urgentemente a sua defesa. Então, são dois jogadores que eu vejo tendo mercado. Agora, eu acho muito difícil o Clippers conseguir trocar esses dois pelo Royce O'Neal ou pelo Dorothy Smith. Não que esses dois sejam jogadores espetaculares. Mas são dois caras que têm sido bem cobiçados no mercado. O Cleveland é um time que tem mostrado muito interesse nesses dois caras. Já foi falado sobre até o próprio Dallas querendo os dois. Então, eu acho que vai ser difícil o Clippers pegar um desses dois. Se conseguir, vai ser maravilhoso. O elenco do Clippers, que já é um dos melhores, se não o melhor da NBA, ficaria ainda melhor. Mas eu acho bem difícil. Mas eu acredito que existe negócio, que existe mercado para o Highland e para o PJ Tucker. O Highland, pelo que ele jogou em Denver, e o PJ Tucker por ser um defensor que, querendo ou não, ainda é um defensor acima da média. Acho que dá para dizer que o PJ Tucker é um defensor acima da média. E os contenders, com certeza, vão querer o PJ Tucker, porque é um cara experiente, é um cara que já foi múltiplas vezes para os playoffs, é um cara que foi campeão lá em Milwaukee. Então, os contenders vão ter interesse. Não me surpreenderia nada o Lakers pegar o PJ Tucker, tá? Eu sei que a torcida do Lakers não gosta da ideia, mas é a cara do Lakers pegar um véio aí. Pegar o PJ Tucker. É a carinha do Lakers fazer isso. Mas meu palpite seria Milwaukee. Eu acho que Milwaukee tem boas chances de ir atrás do PJ Tucker. E para fechar o vídeo, vamos falar sobre Jimmy Butler. Porque é o seguinte, por conta das sete derrotas seguidas que o Miami Heat sofreu, começou a rolar um papo de troca do Jimmy Butler. Alguns insiders, alguns jornalistas, alguns comentaristas falaram sobre isso. O próprio Kendrick Perkins falou que o Miami tinha que trocar o Jimmy Butler, que tinha que mandar ele para um contender, que o Butler está perdendo um tempo lá em Miami. O Kendrick Perkins falou aquelas merdas dele, que ele sempre fala. Só que outros jornalistas, outros comentaristas entraram na dele e defenderam que o Miami tinha que trocar o Jimmy Butler, que já deu do ciclo. E aí surgiram esses rumores, só que o agente do Jimmy Butler veio a público nessa semana e desmentiu esses rumores de troca. Aspas do agente do Jimmy Butler, que é o nosso querido Bernie Lee. Jimmy Butler não vai a lugar nenhum. Ele vai ganhar um título pelo Miami. Então, ele deixou claro, o Butler não vai a lugar nenhum. O próprio Jimmy Butler já falou várias vezes que não quer sair, que o foco dele é ser campeão. Ele já até falou algumas vezes sobre o desejo de se aposentar em Miami. Então, esses rumores de troca envolvendo o Butler, sendo sincero, eu nunca comprei nenhum desses rumores. Tanto que é a primeira vez que eu falo sobre isso aqui no canal. E eu só estou falando porque o agente dele veio a público. Porque senão eu nem ia falar sobre esses rumores do Butler, porque não faz o menor sentido. Beleza, a fase do hit não é boa? Não é boa. O time venceu agora o Kings, venceu bem, mas vinha de sete derrotas seguidas. Coisa que não acontecia desde 2008. A fase não era boa. Só que, assim, a ponto de trocar o Jimmy Butler, ou do Jimmy Butler forçar uma troca, aí é exagero. Nunca comprei e não vai acontecer. Não vai acontecer. O Jimmy Butler, apesar dele ser um cara que teve problemas ali em Minnesota, teve problemas em Philadelphia e tudo, é um jogador que parece que se encontrou em Miami, ele gosta muito da cidade. De vez em quando tem ali um arranca-rabo ali com o Eric Spolstra. Mas, no fundo, ele gosta muito do Eric Spolstra. Então, eu não vejo o Jimmy Butler saindo. Não vejo. Pelo menos não nos próximos três anos, vai. Deixa eu ver o contrato do Jimmy Butler aqui. Ó, Jimmy Butler. Butler tem mais três anos de contrato. Bom, tive que dar uma pequena pausa aqui, porque do nada acabou a luz aqui. É complicado, né? A vida do trabalhador é difícil. É difícil. Mas voltou. Voltou. Tá tudo certo. Mas, bom, tava falando sobre o Jimmy Butler. Nunca comprei esses rumores e eu acho que até terminar o contrato dele, né? Ele tem mais três anos aí de contrato. Eu duvido que ele saia do Miami. Então, é isso, gente. É isso. Sobre o Butler, é isso. E eu vou encerrar aqui o vídeo antes que a luz termine novamente. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Pra ficar por dentro de todas as novidades do mercado. O trade deadline tá quase aí. Então, se inscreve, porque aqui a cobertura vai ser insana, insana. E é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.